Você já tentou usar a lei da atração para manifestar riqueza e prosperidade, mas parece que o universo não está ouvindo? Muitas pessoas passam pelo mesmo dilema, repetem afirmações, visualizam seus objetivos e até escrevem metas diariamente, mas os resultados não chegam. É frustrante, não é? Afinal, todos os livros e especialistas dizem que você pode atrair o que deseja, mas na prática parece que algo está sempre faltando. E se eu te dissesse que não é culpa sua? Que há um detalhe sutil, mas crucial, que talvez você esteja ignorando? Estudos mostram que o maior inimigo da lei da atração é a nossa própria mente sabotadora. A impaciência, a falta de consistência e, principalmente, os bloqueios emocionais e subconscientes acabam criando barreiras invisíveis entre você e seus objetivos. Um dos maiores problemas que impede as pessoas de alcançarem riqueza é o imediatismo. Vivemos em uma era onde tudo é rápido, internet de alta velocidade, entrega em minutos e respostas instantâneas. Esse condicionamento nos faz esperar que nossos sonhos se realizem da mesma forma, mas a manifestação segue um ritmo próprio, um ritmo que requer alinhamento, foco e, acima de tudo, paciência. Um estudo da Universidade de Stanford sobre autocontrole, o famoso experimento do Marshmallow, revelou que indivíduos que conseguem adiar a gratificação imediata têm mais chances de sucesso a longo prazo. Isso também se aplica à lei da atração. Quando você desiste de seus esforços cedo demais, está, na verdade, enviando uma mensagem de dúvida ao universo, bloqueando as energias que poderiam trazer o que você deseja. Embora muitas pessoas vejam a lei da atração como algo puramente espiritual, a ciência também apoia essa ideia. A neurociência explica que nosso cérebro funciona como um imã de possibilidades. O psicólogo Dr. Joe Dispenza, especialista em neuroplasticidade, afirma que quando visualizamos algo com emoção, criamos novos circuitos cerebrais que nos ajudam a agir de maneira alinhada com nossos desejos. Isso significa que, ao assistir este vídeo, você não estará apenas ouvindo palavras inspiradoras. Você estará reprogramando seu cérebro, treinando sua mente para reconhecer e atrair oportunidades financeiras que antes passavam despercebidas. Imagine o impacto de apenas três minutos de atenção plena, focada e direcionada. Um erro recorrente na prática da lei da atração é a falta de constância. A maioria das pessoas começa motivada, mas logo se deixa levar pelo desânimo ou dúvida. O universo responde à sua energia predominante. E se essa energia for de incerteza ou ansiedade, os resultados serão os mesmos. Pense nisso. Você regaria uma planta hoje e esperaria que ela crescesse completamente amanhã? Claro que não. O mesmo princípio se aplica à manifestação. É necessário cultivar sua intenção diariamente, com confiança e gratidão. E o mais importante, pequenas práticas consistentes podem gerar grandes mudanças, muito mais rápido do que você imagina. Nos próximos minutos você será guiado por um processo simples, mas extremamente poderoso. Este não é mais um vídeo sobre técnicas milagrosas. Aqui você aprenderá a alinhar sua mente, emoções e ações para criar um campo magnético de atração. Prepare-se, porque em apenas três minutos, você não apenas entenderá o que precisa fazer, mas sentirá a energia da mudança começar a fluir em sua vida. Você está pronto para quebrar os ciclos de frustração e abrir as portas para a abundância? Sua transformação começa agora. Agora faça uma pausa e escute com o coração. Você consegue se lembrar de um sonho ou desejo antigo que, por algum motivo, ficou guardado quase esquecido no fundo da sua alma? Um desejo que, mesmo escondido, sempre manteve acesa a chama da esperança dentro de você? Quero te convidar a trazer esse desejo à tona. Escreva aqui nos comentários os três maiores desejos da sua vida. Coloque em palavras aquilo que o seu coração realmente anseia, aquilo que você sabe que nasceu para viver. Quando você declara esses desejos de forma intensa, clara e próspera, algo extraordinário acontece. É como lançar um decreto poderoso diretamente ao universo. E o que torna isso ainda mais mágico é que, neste espaço, você não está sozinho e há. Centenas, talvez milhares de pessoas, estão conectadas com a mesma energia de intenção e realização. Essa conexão cria uma verdadeira corrente de prosperidade e abundância, uma energia coletiva tão forte que começa a mover o universo a seu favor. Acredite, ao tomar esse simples gesto de escrever seus desejos, você já está ativando forças invisíveis que começarão a alinhar tudo o que você precisa para transformar seus sonhos em realidade. O segredo revelado Um método funcional e secreto da lei da atração com inteligência emocional Se você já ouviu falar sobre a lei da atração, provavelmente sabe que ela envolve pensamentos positivos, visualizações e a crença de que você pode atrair tudo o que deseja. Mas o que poucos sabem, e o que as pessoas mais ricas e bem-sucedidas realmente fazem, é que há um componente essencial que transforma essa prática em um motor funcional e extraordinário, a aliança entre a lei da atração e a inteligência emocional. Este método não é apenas uma teoria, é um segredo comprovado, utilizado por líderes visionários, empreendedores bilionários e artistas que transcenderam as barreiras da escassez para viver em um estado permanente de prosperidade. E agora, você terá acesso a ele. O papel da inteligência emocional na lei da atração De acordo com o psicólogo Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, a inteligência emocional, e é, é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções, além de influenciar as emoções de outras pessoas. Em termos práticos, isso significa que quanto mais equilibrado você estiver emocionalmente, mais poder você terá para direcionar a energia do universo a seu favor. A ciência também confirma isso. Um estudo publicado na revista Psychological Science mostrou que pessoas emocionalmente equilibradas têm uma percepção mais aguçada das oportunidades à sua volta e tomam decisões mais assertivas. Quando você combina essa habilidade com a prática da lei da atração, cria um campo vibracional tão poderoso que atrair riquezas e oportunidades se torna quase inevitável. O método secreto em três passos. 1. A Reset Mental Reprogramando seu subconsciente O primeiro passo deste método é reprogramar seu subconsciente para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade. De acordo com um estudo da National Science Foundation, 80% dos nossos pensamentos diários são negativos e repetitivos. Isso significa que, inconscientemente, você pode estar sabotando seus próprios esforços de manifestação. Como fazer? Antes de dormir, ouça afirmações positivas específicas para riqueza e abundância. Visualize cenas de você recebendo dinheiro, sentindo gratidão e felicidade. Faça isso por apenas três minutos por dia. Essa prática acessa as ondas cerebrais theta, estado em que o subconsciente é mais receptivo a mudanças. 2. Emoção Alinhada O poder do sentimento A lei da atração funciona melhor quando não apenas pensamos no que queremos, mas sentimos como se já o tivéssemos. Esse é um dos maiores segredos das pessoas ricas e bem-sucedidas. Elas não apenas desejam riqueza, elas vivem como se já fossem abundantes emocionalmente, irradiando confiança, gratidão e certeza. Estudo científico Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a prática diária de gratidão aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, criando um estado emocional positivo que atrai mais experiências favoráveis. Como fazer? Crie um momento de emoção simulada todos os dias. Feche os olhos e imagine-se vivendo exatamente a vida dos seus sonhos. Sinta a emoção de comprar o que deseja, viajar para onde sempre quis ou pagar suas dívidas com facilidade. 3. Ação inspirada movendo energia no mundo físico A lei da atração não é mágica. Ela é uma parceria entre sua mente, suas emoções e suas ações. As pessoas mais bem-sucedidas entendem que o universo responde a movimentos claros e intencionais. Isso significa que você deve alinhar suas ações diárias ao seu objetivo de riqueza. Exemplo prático. Se você quer mais dinheiro, tome uma ação, por menor que seja, para abrir espaço para a abundância. Isso pode significar organizar suas finanças, aprender uma nova habilidade ou simplesmente abrir uma conta de investimentos. 4. A força extraordinária da persistência Outro elemento chave deste método é a persistência emocional. Muitas vezes, as pessoas abandonam a prática da lei da atração porque não vêem resultados imediatos. O segredo é continuar alinhado, mesmo quando os resultados parecem invisíveis. O bilionário Elon Musk, por exemplo, revelou em entrevistas que sua mentalidade de possibilidade infinita o ajudou a superar falhas iniciais e atrair investidores e oportunidades para seus projetos inovadores. Ele não focava no como imediato, mas no porquê poderoso de suas intenções. Transforme sua vida em apenas 3 minutos. Você tem agora o segredo funcional e extraordinário para manifestar riqueza e prosperidade em sua vida. Mas, como qualquer prática poderosa, os resultados dependem da aplicação consistente e emocionalmente alinhada. Reserve 3 minutos do seu dia para colocar este método em prática. Reprograme sua mente, alinhe suas emoções e tome ações inspiradas. Acredite, este é o momento de mudar o jogo. O universo está esperando pela sua energia. E ao terminar este vídeo, você estará não apenas informado, mas emocionalmente capacitado para atrair tudo o que sempre desejou. O segredo nunca revelado. Como os milionários potencializam e aceleram os resultados da lei da atração. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza, oportunidades e sucesso com tanta facilidade, enquanto outras lutam continuamente sem alcançar seus desejos? O segredo é simples, mas poderoso. Os milionários dominam técnicas exclusivas para potencializar e acelerar os resultados da lei da atração e o mais surpreendente? Eles fazem isso de forma contínua e exponencial. Hoje, pela primeira vez aqui no YouTube, você descobrirá esse método, algo que nunca foi compartilhado gratuitamente. Este é o segredo que os milionários não divulgam, porque ele transforma completamente a forma como você pensa, sente e age, programando seu cérebro para o sucesso, e mais importante, protegendo-o contra influências externas que tentam limitar seu potencial. O segredo dos milionários, reprogramação mental para a abundância, o que eles sabem que a maioria ignora. Milionários não dependem apenas de sorte ou circunstâncias externas. Eles dominam a arte da autoprogramação cerebral. Segundo a neurociência, o cérebro humano é altamente plástico, o que significa que pode ser moldado e reprogramado para adotar padrões de pensamento e comportamento que conduzem ao sucesso. O Dr. Andrew Huberman, professor de neurobiologia da Universidade de Stanford, explica que a repetição de pensamentos e emoções intencionais combinada com ações concretas literalmente redesenha as conexões neurais. Isso significa que, com as práticas certas, você pode transformar sua mente em um imã para prosperidade, passo a passo para potencializar a lei da atração. 1. Comece pelo estado mental certo, o alinhamento neurológico. O primeiro segredo é entrar no estado ideal para a manifestação. Milionários dedicam alguns minutos do dia a práticas que sincronizam seus cérebros em ondas alfa e teta, estados cerebrais associados à criatividade, intuição e acesso ao subconsciente. Como fazer? Respiração consciente. Inspire por 4 segundos, segure por 4 segundos e expire por 8 segundos. Isso reduz a ansiedade e coloca seu cérebro em estado receptivo. Meditação guiada. Visualize riqueza fluindo para sua vida com detalhes emocionais claros. Estudo científico. Pesquisadores da Harvard Medical School demonstraram que práticas de meditação e mindfulness aumentam a densidade da matéria cinzenta no hipocampo, a parte do cérebro associada ao foco e a manifestação de intenções. 2. A técnica de declaração positiva dinâmica. Afirmações tradicionais funcionam, mas os milionários utilizam um método mais eficaz, declarações dinâmicas. Essas frases afirmativas são projetadas para não apenas reforçar sua crença, mas também envolver seu corpo e emoções. Exemplo prático. Não diga apenas, eu sou rico. Declare com convicção e movimento. Eu sou a fonte infinita de riqueza e prosperidade. Todo o dinheiro que desejo flui facilmente para mim agora. Enquanto declara, mova seu corpo como se já estivesse celebrando o recebimento do dinheiro. 3. Programe seu ambiente. Um segredo raramente discutido é que milionários projetam seus ambientes para apoiar seus objetivos. Seu cérebro é continuamente influenciado pelo que você vê, ouve e sente ao seu redor. Como fazer? Visuais de abundância. Coloque imagens de metas financeiras alcançadas em lugares visíveis. Um cheque no valor que você deseja manifestar é um exemplo. Palavras de afirmação. Use post-its, com mensagens motivadoras em locais estratégicos, como espelhos e portas. Remova o negativo. Evite notícias ou conversas que promovam escassez ou medo financeiro. Estudo científico. Uma pesquisa da Universidade de Princeton descobriu que ambientes organizados e inspiradores aumentam significativamente o desempenho cognitivo e a clareza mental. 4. A ação que ninguém conta. O método dos 10 segundos. Esse é o segredo que apenas os mais bem-sucedidos conhecem. O método dos 10 segundos. Toda vez que uma ideia, oportunidade ou intuição surgir, tome uma ação imediata, mesmo que pequena. Essa prática envia ao universo a mensagem de que você está pronto para receber. Exemplo prático. Recebeu a ideia de investir em algo? Pesquise imediatamente. Pensou em alguém que pode ajudar na sua jornada? Envie uma mensagem agora. 5. Acelere com emoções elevadas. Um componente vital para acelerar a lei da atração é manter emoções de alta vibração, como gratidão, alegria e entusiasmo. Milionários entendem que o universo responde às emoções, não apenas aos pensamentos. Como fazer? Diário de gratidão. Todos os dias, escreva três coisas pelas quais você é grato. Isso mantém sua mente focada no que já está funcionando e atrai mais experiências positivas. Âncore emoções. Associe emoções positivas a um gesto físico, como tocar o peito enquanto diz Eu sou abundância. Estudo científico. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, revelou que a prática diária de gratidão aumenta os níveis de dopamina, promovendo uma mentalidade positiva que atrai mais sucesso. Por que este método funciona exponencialmente? Quando você alinha sua mente, suas emoções e suas ações dessa forma, cria um efeito composto. Cada prática se reforça mutuamente, acelerando os resultados de forma exponencial. Milionários não têm superpoderes. Eles apenas entendem que a consistência e o foco criam um campo magnético tão forte que o universo não pode ignorar. Proteja seu cérebro. Seja o dono da sua programação. Talvez o maior segredo que os milionários não contam seja este. Não permita que outros programem sua mente. Seja através de notícias negativas, opiniões alheias ou crenças limitantes impostas pela sociedade, muitos acabam absorvendo ideias que sabotam seu sucesso. Você tem o poder de reprogramar sua mente para pensar como um milionário, agir como um milionário e, mais importante, manifestar riqueza como um milionário. Isso começa com as práticas simples, mas profundas, que você aprendeu aqui. Tome o controle e ganhe. Agora você conhece o segredo que pode mudar tudo. Este método não é uma teoria. Ele é prático, direto e comprovado. Com apenas três minutos por dia, você pode começar a reprogramar seu cérebro, alinhar suas emoções e tomar ações inspiradas para atrair a riqueza que merece. Não espere mais. Este é o momento de agir, porque o universo recompensa quem está alinhado e preparado. O que você fará com este segredo depende apenas de você. O verdadeiro motivo pelo qual a maioria das pessoas não consegue resultados com a lei da atração. Você já se perguntou por que tantas pessoas conhecem a lei da atração, tentam aplicá-la, mas nunca alcançam os resultados desejados? Parece que quanto mais tentam, mais longe ficam de manifestar o que realmente querem. O verdadeiro motivo por trás disso é mais profundo do que parece. bloqueios emocionais e crenças limitantes que operam no subconsciente, sabotando suas intenções. Mesmo com pensamentos positivos, se você carrega crenças inconscientes como não mereço ser rico ou dinheiro é difícil de ganhar, o universo receberá mensagens conflitantes. Essas crenças atuam como âncoras, prendendo você à escassez e limitando sua capacidade de criar uma vida abundante. O principal obstáculo, crenças limitantes e bloqueios emocionais. Pesquisas realizadas pela Universidade de Colúmbia destacam que mais de 70% das decisões que tomamos diariamente são influenciadas pelo subconsciente. Isso significa que, mesmo sem perceber, você pode estar enviando ao universo uma vibração de medo, dúvida ou escassez em vez de abundância e prosperidade. Essas crenças limitantes têm origens variadas. Cultura, frases como dinheiro não cresce em árvores ou dinheiro é a raiz de todo mal, podem ter sido repetidas ao longo da sua infância. Experiências pessoais, situações de fracasso ou dificuldades financeiras passadas moldam a forma como você vê o dinheiro. Emoções não resolvidas, sentimentos como culpa, vergonha ou medo associados ao dinheiro criam barreiras energéticas. Essas crenças precisam ser identificadas, desconstruídas e substituídas por padrões positivos. Sem isso, a lei da atração não pode funcionar de forma plena. O método secreto dos grandes mestres da lei da atração. Grandes mestres espirituais e líderes visionários de todas as épocas ensinavam que a chave para desbloquear a verdadeira manifestação está no alinhamento profundo entre mente, corpo e espírito. Aqui está um método secreto, ensinado apenas aos mais preparados para superar bloqueios emocionais, reprogramar a mente e manifestar uma vida de prosperidade. 1. A reconexão com a essência. Manifestar o estado flow. O estado flow é um termo científico popularizado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. É um estado de imersão total onde você se sente conectado, produtivo e criativo. No contexto da lei da atração, estar no estado flow significa que sua mente, emoções e ações estão perfeitamente alinhadas, permitindo que a energia do universo flua sem resistência. Como alcançar o estado flow? Escolha uma atividade que desafie você de forma positiva e mantenha seu foco no presente. Pratique gratidão ativa e profunda durante essa atividade. Gratidão é uma das emoções de maior vibração energética. Utilize música ou sons binaurais, que induzam ondas cerebrais alfa e teta para aprofundar sua concentração. 2. Técnica de desconstrução de crenças limitantes. Os mestres ensinavam que a primeira etapa para superar crenças limitantes é trazê-las à superfície. Aqui está um processo simples, mas eficaz, para desconstruí-las. Identificação. Pergunte a si mesmo, o que eu acredito sobre dinheiro que pode estar me impedindo de prosperar? Anote as respostas. Confronto. Desafie essas crenças. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, pergunte, quem disse isso? É verdade para todos? Existem pessoas que ganham dinheiro com facilidade? Reformulação. Substitua as crenças negativas por afirmações positivas como dinheiro é uma energia que flui livremente para mim ou eu sou digno de toda riqueza e prosperidade. 3. Técnica de reprogramação mental. Para reprogramar a mente, os mestres utilizavam uma combinação de visualização, repetição e emoção elevada. Este método se alinha à ciência moderna que comprova que a repetição intencional associada a emoções positivas cria novos circuitos neurais. Passo a passo. Crie um cenário ideal. Imagine-se vivendo a vida que deseja com detalhes claros. Onde você está? O que está fazendo? Como se sente? Associe emoção. Sinta a alegria, a gratidão e o alívio como se já tivesse alcançado tudo o que deseja. Reforce com afirmações. Enquanto visualiza, repita frases poderosas como Eu sou um imã para riqueza e abundância. Pratique diariamente. Dedique pelo menos três minutos por dia para essa prática. Estudo científico. Um experimento da Universidade de Londres demonstrou que práticas diárias de visualização por 66 dias seguidos criam hábitos mentais permanentes, reprogramando efetivamente o cérebro. 4. Alinhamento de pensamentos, palavras e ações. Outro ensinamento fundamental dos mestres é que pensamentos, palavras e ações devem estar em harmonia. Se você pensa em riqueza, mas age com medo e fala sobre dificuldades financeiras, está enviando vibrações conflitantes ao universo. Como alinhar? Pensamentos. Mantenha sua mente focada no que deseja, não no que teme. Palavras. Fale apenas coisas que reforcem sua confiança e crença no sucesso. Ações. Tome pequenas ações diárias que demonstrem sua confiança no processo, como investir, aprender algo novo ou organizar suas finanças. Por que este método funciona? A lei da atração é uma lei universal, mas seu funcionamento depende de sua vibração predominante. Quando você remove bloqueios emocionais, desconstrói crenças limitantes e entra no estado flow, sua vibração se torna alta e consistente, criando um campo energético poderoso que atrai tudo o que está alinhado com sua intenção. Além disso, a prática contínua de alinhamento cria um efeito de ressonância magnética, onde o universo responde à clareza e intensidade de suas intenções. Destrave seu potencial. Agora. Você agora tem em mãos o método que apenas os grandes mestres ensinaram a um grupo seleto de pessoas. Com ele, você pode destravar bloqueios emocionais, eliminar crenças limitantes e reprogramar sua mente para uma vida significativa, plena, feliz e próspera. Lembre-se, o universo responde ao alinhamento, à clareza e à confiança. Coloque este método em prática por apenas três minutos por dia e experimente a transformação que começa de dentro para fora. Agora é o seu momento de viver a vida que você sempre desejou. Aplique, alinhe e manifeste. Parabéns por chegar até aqui. Como recompensa, vou revelar um segredo poderoso, algo que poucas pessoas sabem e que pode transformar sua vida de maneira profunda. Este bônus é sobre como acessar o potencial ilimitado do seu interior, elevar sua energia vital e desenvolver uma mente inabalável, capaz de focar e manifestar qualquer objetivo que você desejar. Além disso, vamos explorar como descobrir seu propósito de vida, por que isso é essencial para sua existência e como alinhar sua espiritualidade com sua mente, corpo e ambiente para maximizar sua manifestação. O segredo do potencial ilimitado. A ideia de que todos nós temos um potencial ilimitado não é apenas uma crença espiritual, mas também uma verdade científica. Segundo estudos de neurociência, apenas 10% do nosso cérebro é usado de forma consciente no dia a dia, enquanto os 90% restantes permanecem inexplorados, operando no nível subconsciente. Esse espaço inexplorado é onde reside seu verdadeiro poder. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, autor de A Biologia da Crença, suas crenças subconscientes moldam a realidade que você experimenta. Quando você aprende a reprogramar essas crenças e utiliza práticas para elevar sua energia vital, pode acessar esse poder adormecido e utilizá-lo para manifestar qualquer coisa. Como elevar sua energia vital? A energia vital, conhecida como Prana na filosofia indiana ou Chi na tradição chinesa, é a força que alimenta sua existência. Quando sua energia vital está baixa, você se sente cansado, desmotivado e incapaz de manifestar seus desejos. Elevar essa energia é essencial para atrair abundância e manter o foco nos seus objetivos. Práticas para aumentar sua energia vital. Respiração consciente, Pranayama. Estudos do Instituto HeartMath mostraram que técnicas de respiração profunda reduzem o estresse, equilibram as emoções e aumentam a energia vital. Experimente a respiração, 4-4-8. Inspire por 4 segundos, segure por 4 segundos e exale lentamente por 8 segundos. Movimento Intencional Yoga, Tai Chi ou até mesmo caminhadas conscientes aumentam o fluxo de energia pelo corpo. Alimentação Energética Alimentos frescos, naturais e integrais ajudam a manter sua vibração alta. Evite alimentos processados e bebidas artificiais que drenam sua energia. Exposição à natureza. Um estudo da Universidade de Exeter mostrou que passar pelo menos 120 minutos por semana em ambientes naturais melhora a saúde física e mental. Como construir uma mente focada na manifestação? A chave para manifestar seus objetivos é uma mente treinada e inabalável. A distração é o maior inimigo do foco e o segredo para vencê-la é alinhar seus pensamentos com suas ações de forma contínua. Prática de Fortalecimento Mental Meditação Direcionada Foque sua atenção em uma única intenção durante 5 minutos por dia. Visualize o que você deseja com clareza. Afirmações conscientes Reforce sua mente com declarações como Eu sou o criador da minha realidade. Eu atraio riqueza e abundância com facilidade. Técnica dos micro-objetivos Divida seus grandes objetivos em pequenas metas diárias. A cada conquista você reforça sua confiança e mantém o foco. Estudo científico pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que a prática de visualização com intenção clara aumenta em 32% a probabilidade de sucesso na realização de metas. Descubra seu propósito e missão de vida. Um dos segredos mais importantes para uma vida plena e significativa é descobrir seu propósito e missão de vida. Sem isso, sua energia pode ser dispersa em várias direções, dificultando a manifestação de objetivos claros. Por que isso é tão importante? O propósito de vida é o que dá sentido às suas ações e motivações. Ele é a bússola que guia sua existência e conecta sua espiritualidade com sua realidade. Sem ele, você pode atrair coisas que não trazem verdadeira felicidade ou realização. Como encontrar seu propósito? Reflexão interna. Pergunte a si mesmo. O que eu amo fazer? Quais são minhas maiores habilidades? Como posso contribuir para o mundo? Identifique padrões. Analise os momentos mais felizes e bem-sucedidos da sua vida. Quais foram as atividades ou contribuições que fizeram você se sentir mais realizado? Alinhe seus talentos com uma causa maior. Seu propósito geralmente envolve algo que você ama, no qual é bom e que beneficia os outros. Estudo científico. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que pessoas com um propósito de vida claro vivem mais, são mais saudáveis e têm níveis mais elevados de bem-estar emocional. Alinhamento. Espiritualidade, corpo, mente e ambiente. O último segredo para manifestar seus objetivos de forma plena é alinhar sua espiritualidade com sua mente, corpo e ambiente. Quando esses elementos estão em harmonia, você cria um campo energético poderoso que amplifica sua capacidade de atrair o que deseja. Como alinhar? Espiritualidade. Dedique tempo diário para se conectar com o divino, seja através de oração, meditação ou contemplação. Corpo. Trate seu corpo como um templo. Pratique atividades físicas, mantenha uma dieta equilibrada e descanse adequadamente. Mente. Alimente sua mente com pensamentos positivos e conteúdos edificantes. Ambiente. Organize seu espaço para que ele reflita a abundância que você deseja. Um ambiente limpo e harmonioso aumenta sua vibração. Exemplo prático. Os mestres orientais acreditam que o Feng Shui, a arte de harmonizar o ambiente, influencia diretamente o fluxo de energia vital. Experimente reorganizar seu espaço de trabalho ou casa para maximizar a energia positiva. Ative o seu potencial ilimitado. Você tem dentro de si um poder ilimitado esperando para ser despertado. Elevando sua energia vital, fortalecendo sua mente, descobrindo seu propósito e alinhando todos os aspectos de sua vida, você se torna um imã para tudo o que deseja. Aplique o bônus que aprendeu hoje e reserve três minutos por dia para alinhar suas práticas. Essa pequena mudança pode criar resultados extraordinários em sua vida. Agora é sua vez de viver plenamente, manifestar seus objetivos e acessar o ilimitado. Você é capaz, você é merecedor, você é poderoso. Agora, chegando ao final deste vídeo, quero falar diretamente com você, de coração para coração. Quero que você saiba que não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi por acaso que você dedicou seu tempo, sua energia, sua atenção. Você está aqui porque existe algo muito maior dentro de você, algo que grita para ser despertado, algo que sabe que você merece muito mais do que tem vivido até agora. Quantas vezes você duvidou do seu potencial? Quantas vezes você se perguntou por que a vida parecia tão difícil? Quantas noites você passou em claro, se perguntando se um dia tudo isso valeria a pena? A resposta é simples. Sim, vai valer a pena. Hoje você tomou a decisão de mudar. E essa decisão é o primeiro passo para transformar não apenas sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Porque quando você se permite brilhar, você ilumina o caminho para outros também. Você merece tudo de bom. Quero que você feche os olhos por um instante e respire profundamente. Agora, ouça com atenção. Você merece. Você merece riqueza. Merece abundância. Merece felicidade. Merece tudo de bom que o universo tem para oferecer. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa os erros que você possa ter cometido ou as oportunidades que você sente que perdeu. Tudo isso fez parte da sua jornada. Cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de dúvida serviu para moldar quem você é hoje. E quem você é hoje? Você é forte. Você é resiliente. Você é um ser humano incrível, capaz de realizar qualquer coisa que desejar. Você é mais poderoso do que imagina. Dentro de você existe uma força que talvez você ainda não tenha percebido. Essa força é como uma semente, esperando as condições certas para crescer e florescer. Hoje, você regou essa semente. Hoje, você deu o primeiro passo para transformar seus sonhos em realidade. Se em algum momento você duvidar do seu caminho, quero que lembre disso. O mesmo universo que criou as estrelas, os oceanos e as montanhas também criou você. E assim como cada estrela tem seu brilho único, você também tem o seu. Você é único e o mundo precisa de você exatamente como você é. O sentimento de capacidade. Lembre-se, não há nada que você não possa alcançar. A riqueza que você deseja, a prosperidade que você busca, a vida abundante que você sonha já estão disponíveis para você. Tudo o que você precisa está dentro de você. Acredite na sua capacidade de aprender, crescer, superar e conquistar. Permita-se sonhar grande. Permita-se errar. Permita-se recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque você é capaz. Você é mais do que capaz. Você é uma fonte infinita de possibilidades. Quando você acredita em si mesmo, o universo inteiro conspira para que seus sonhos se tornem realidade. Você é valioso e digno. Quero que você se olhe no espelho hoje e veja além do reflexo. Veja a pessoa extraordinária que você é. Veja alguém que superou desafios, que venceu batalhas internas e externas, que tem coragem de buscar uma vida melhor. Você é valioso. Você é digno de cada bênção que está prestes a receber. Nunca permita que ninguém, nem mesmo seus próprios pensamentos, diga o contrário. Porque você é suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é merecedor de todo o sucesso, riqueza e alegria que estão a caminho. Ao encerrar este vídeo, quero que você leve isso consigo. Você já tem tudo o que precisa para ser tudo o que deseja. Agora, a única coisa que resta é você acreditar nisso com todo o seu coração. Que você tenha coragem de dar o próximo passo, de se permitir sonhar, de agir com confiança e de aceitar tudo de bom que o universo está pronto para oferecer. Eu suplico que você nunca mais duvide do seu valor, que nunca mais aceite menos do que você merece, que nunca mais se subestime. Suplico que você se valorize, que honre a pessoa incrível que você é e que permita que sua luz brilhe intensamente. Porque o mundo precisa do seu brilho. Você está pronto. Agora é a sua vez. pegue tudo o que você aprendeu aqui hoje e coloque em prática. Acredite que a mudança já começou, que as oportunidades estão vindo até você, que a prosperidade já é sua. Porque, a partir deste momento, você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém mais forte, mais confiante, mais alinhado com o seu propósito. Você é a prova viva de que qualquer coisa é possível. Enquanto você segue sua jornada, nunca esqueça. Você não está sozinho. Existem forças no universo, energias invisíveis, mas poderosas, que estão conspirando ao seu favor. Tudo o que você precisa fazer é continuar. Um passo de cada vez, com confiança, com gratidão e com determinação. Hoje é o começo de uma nova vida para você. Acredite no seu poder, celebre suas conquistas e mantenha-se focado em tudo o que deseja manifestar. O universo está ouvindo e ele já está respondendo. Você merece. Você é capaz. E você vai vencer. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.